A Polícia Civil investiga o caso de um homem que colocou fogo em distribuidora de bebidas no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. Você se lembra? Nós mostramos esse caso ontem. Ele teria discutido com alguém desse estabelecimento, voltou lá com gasolina, atiou fogo no local. Ele só não esperava que seria filmado por imagens de monitoramento. Vamos rever. As imagens mostram o momento em que o homem de camiseta branca pede para ir ao banheiro da distribuidora de bebidas. Decide não esperar. É advertido pela mulher do comerciante por estar urinando na calçada. Começa uma discussão com empurrões. As imagens mostram uma briga generalizada e o momento em que o dono da distribuidora vai até o carro, pega algo no veículo e corre atrás do homem. A confusão acontece por volta das 10 da noite. Cerca de duas horas depois, as câmeras de segurança registraram uma pessoa descendo de um veículo, espalhando combustível na porta da distribuidora e, em seguida, ateando fogo. A distribuidora de bebidas fica bem em frente a uma unidade da Polícia Militar no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Por sorte, o fogo apagou sozinho, mesmo antes das chamas passarem aqui para dentro da distribuidora. Olha só, bem ao lado aqui da porta de aço, atingida pelas chamas, tem esse balcão de madeira. Se o fogo, então, atinge a parte interna do comércio, o estrago poderia ter sido total. O dono da distribuidora pediu para não ser identificado. Ele contou o que aconteceu. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial. O homem que aparece colocando fogo na distribuidora procurou a delegacia e prestou o depoimento. O comerciante se diz assustado. E a gente fica meio receioso, sei o que vai acontecer. Você tem medo por quê? O que reforça? Qual é a informação sobre a índole dessa pessoa? A índole dele, pelo que eu sei, ele trabalhava na antiga CINVI, que era a Polícia Temporária, ameaçava todo mundo e ele foi expulso nessa CINVI. Olha, como que uma pessoa se vê no direito, por conta de uma discussão, voltar a tirar fogo em uma propriedade, o ganha-pão de uma pessoa? E mesmo que não seja o ganha-pão, você tem ali uma edificação e isso implica em risco. A pessoa voltou, quer dizer, uma atitude de um psicopata completo. Colocou álcool, tacou fogo e foi embora como se nada fosse acontecer com ele. Agora a polícia está no caso. Quer dizer, essa pessoa, e aliás, a gente confia no trabalho do 8º DP e foi muito próximo à delegacia, essa pessoa tem que ser acompanhada, porque se faz isso, agora tem a questão da investigação, será que não vai voltar lá para ameaçar o dono da distribuidora? Para você ver que ele não está nem aí, ele ignorou completamente as câmeras de segurança, ignorou a presença ali bem próxima de um distrito policial e, por uma simples discussão, foi acertar as contas com tamanha violência, colocando fogo no estabelecimento. Claro que esse comerciante está mais do que apavorado, é um trabalhador que, além de passar por todos os desafios da pandemia, que sim, o comércio ficou completamente comprometido com o fechamento, agora reabre as portas e, de repente, é surpreendido por um louco desse que volta e coloca fogo nessa distribuidora de bebidas no setor Pedro Ludovico. Olha só essas cenas, são revoltantes e esse comerciante cada vez mais apavorado, qual a segurança que ele vai ter se tem monstros que são capazes de cometer crimes dessa forma? A arma que ele tinha era esse álcool e esse fogo, se fosse um revólver, o que ele faria?